Acorda, mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Sabe que eu sou louca, é aqui que a gente vai se perder Pra quê? Complicar assim, não tem nada de errado Pode confiar em mim, então Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Agora nunca mais se vai Se for de qualquer jeito Tente me dar um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós Você não sabe o quanto é importante Acordar ouvindo a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você